Pronto, nesse vídeo agora eu vou mostrar outra coisa, se você assinar a PSN Plus, você tem aqui jogos gratuitos, você tem aqui Dead Space 3, ó, muda marcha, você clica aqui e baixa gratuitamente esse jogo, se você não for assinando a PSN Plus brasileira, você vem aqui e compra ele por 83 reais, 84 reais, vamos ver um pouco das imagens do jogo, parece bom o jogo, entendeu? Vou ver as imagens aqui, esse é um jogo de ação, adventue, deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa sobre esse jogo, pronto, ele fala aqui, vai ver só o estilo dele, hum, papapá, E-T-Sasha, um RPG de ação, é massa, deve ser bom, RPG de ação é bom, comida vibrante, belo, mundo da mitologia japonesa, com ação arranjada e veloz, tá, pra quem é assinante, aqui, tem isso aqui, e outra coisa pra quem é assinante, aqui Dead Space 3, você baixa, deixa eu ver a quantidade de 10.9 e 11GB na verdade, né, com a atualização que você vai, então, pra quem é assinante, eu sou assinante da PSN Plus americana, por que eu sou da PSN Plus americana? Porque a PSN Plus brasileira começou em janeiro, eu fiz assim uma compra em outubro do ano passado, tudo isso que só tinha na americana a PSN Plus, então deixa eu ver aqui, Playstation Plus, jogos de 2014, tem esses jogos aqui ó, tem uma promoção aqui, que é compre e ganhe, compre 2 e ganhe 6 reais, compre 3 e ganhe 12 reais, compre todos os 4 e ganhe, só que se você for assinante, você vê aqui ó, 20% de desconto, então, deixa eu ver uma coisa aqui, passa um pouquinho do vídeo e tal, mas tem um pouquinho, tem direitos autorais, então tem que passar, mas tem um joguinho de bobinhos, mas tem um jogo mais interessante, então aqui ele tá por 34, agora deixa eu ver quanto é que estão os 4 juntos, e aqui, na verdade você não economiza, né, você compra com desconto, agora o mais interessante que eu quero mostrar, que ele acabe, é aqui, é uma promoção que tem aqui, contém jogos gratuitos, tá aí bem vindo, é sobre jogos de heróis, já que é Super Heroes Sailor, então você tem aqui ó, jogos de heróis, com até 50% de desconto, se você for assinar da Plus, até 75% de desconto, vamos ver lá, olha os jogos que tem, Spider-Man completo, tá por 71 reais, 99 centavos, 72, mas se você for da Plus, você comprar ele, por 118 reais e 719, pronto, aí você tem aqui, Tartaruga Ninja Pool, 20 reais e 91 reais, mas se você for assinar da Plus, sai por 18, você compra um cartãozinho, de 100 reais na qualquer loja dessa, americana, ensina um ano e tal, rasca o código, coloca lá e você adicionou 100 reais, aí você vem aqui, compra essas promoções aqui ó, no charter de 3, 35 reais, e 25 para quem assinar da Plus, olha, infamos, vixi, infamos 2, também, no próximo vídeo eu falo um pouco mais. Obrigado. Obrigado.